Música 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 Alguém me disse que você falou Que essa criança tem pena de mim E não me chama que todas as casas Já chegou a fim Alguém me fale e não aprende mais E pra avançar e agora não faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sensível Amado, ciúme, consacível Nunca vou ver daquilo que eu digo Me liga toda hora Você vê o que é que eu sou No cultivo dos amigos ou mais Qualquer luz é que eu vou No cultivo dos irmãos Para os seus irmãos Cabelos compridos nos alunos Pela estrada no seu caminhão Na pano do vento Saudade vem, 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 te buscar É pura emoção Pega essa menina, segura esse peão Nem quiser roubar seu coração Chegue de mãozinha, abraço com o carinho Se não vai acabar beijando o chão Tente segurar, não tente dominar A brasa vai queimar na sua mão Não sei o que ela faz, mas sei o que é capaz A voz dela é pura emoção Chego de cowboy, corpo de mulher O tipo que não olha pra ninguém Ela não apela, mas acho que espera Sabe que o amor o que é bem E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que você já fez, seu amor o que é bem E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que você já fez, seu amor o que é bem É que você já fez, seu amor o que é bem E se de dia a gente briga É que você já fez, seu amor o que é bem É que você já fez, seu amor o que é bem É que você já fez, seu amor o que é bem É que você já fez, seu amor o que é bem É que você já fez, seu amor o que é bem É que você já fez, seu amor o que é bem É que você já fez, seu amor o que é bem É que você já fez, seu amor o que é bem Valeu Vamos botar esse pessoal pra dançar agora Cadê o aniversariante? Quero ver a poeira levantando aqui agora Eu quero saber o nome do aniversariante Quem é? Carolina? Carolina É Carolina mesmo? Olha Eu encontrei a costurida É que você já fez, seu amor o que é bem A paz de dormir, seu amor o que é bem Eu paguei, sou de flor de doer E na carilhinha eu chego Ai, 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 ai Tô feliz, agora vou Ai, 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 ai Eu vou amanhecer, mas o que eu Ai, 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 ai Eu não vou fazer, então, gente se ama Ai, 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 ai Eu vim, agora vou Ai, 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 ai Eu não vou amanhecer, mas o que eu Ai, 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 ai Eu não vou fazer Fique pra parar, parou